A gente tem que esclarecer também, para não confundir muito o público, quando a gente mostra um exemplo de que o Ministério Público conseguiu remédio para essa pessoa. O Ministério Público não foi lá conseguir o remédio, ele foi lutar por um direito à saúde e à vida dessa pessoa. É isso? Com certeza. E o medicamento, o exame, a cirurgia de que o idoso ou qualquer outra pessoa necessita, é um direito de toda a população, porque a nossa Constituição fala em integralidade do atendimento. Então, o atendimento tem que ser desde o nível primário, que é o básico que se obtém em um posto de saúde, como o secundário e o terciário, que é as cirurgias mais complexas, os exames de alta tecnologia.